Fala galera, ACDC nunca rolou, segunda-feira mágica pra vocês aí, espetacular hoje aí, vamos começar com tudo hein, e hoje temos, Daddy Diz, quem sabe hein, ia ser 50-50, quem sabe, nossa, quase hein, é isso aí, 50-50, chega no 50-50, quem é antigo sabe o que é isso, 50-50, da onde é 50-50, Bruno, nem imagina, Dr. Chapatim, quem é isso, sabe o que é isso, ele nem sabe, ele está falando muito velho só porque, sigam meus bons, vamos aqui ó, 10 dicas hein, aquecimento também é 50-50, são 3 séries de 15, 15 repetições cada um desse exercício aqui ó, 1, 2, 3, 4, overhead squat, que você pode fazer simplesmente com PVC, não coloca peso, tudo bem, normal, e aí a gente vai fazer sit-up, sob abdominal convencional, flexão de braço e superman, superman é extensão lombar, tudo bem, não o balanço da canoinha lá, eu quero só extensão lombar, hiper extensão na verdade, lombar, e vai fazer 15 repetições de cada um desses repetindo 3 times, é isso aí, 3 sets of, é isso aí, tem o predileto do Bruno, que é a terceira e mais importante profissão dele é bailarina, quarta, quarta, não, habilidades suas você tem 3, condições, você também tem 3 pra combinar, e a única que eu posso falar é bailarina, porque as outras o horário não permite, horário só depois das 10, nem isso, o horário está chegando às 10, né, mas, aí o Bruno, como sempre ama ele mesmo, vai fazer o self-hug, ele mesmo vai se abraçar, porque é o que ele merece, tá, e depois ele tem um sapinho lá pra fazer no chão, que é que ele ia abrindo os joelhinhos, empinando o bumbumzinho, alongando a parte interna da coxa aí, com a coluna bem empinada, e a gente volta hoje, segunda-feira, com skill, tá, e depois um acessório, skill hoje a gente tem dois elementos pra fazer, com PVC ou simplesmente com a barra, que é o down and up e o elbows higher, tá, down and up, simplesmente eu quero que vocês treinem a trajetória do centro do corpo pra cima, tá, então lembra dos ombrinhos fazendo isso aqui, tá, então é como o seu, o centro, a força vem do centro do corpo, se sentir que o seu quadril tá jogando o ombro, tudo bem, e o elbows higher é a trajetória da barra que vai subir junto reto ao seu corpo, vai a mesma coisa do down and up, fazendo o mesmo exercício, só que você puxando com uma cotovelada bem forte, isso aí já tá careca de saber, né, né Bruno, isso aí, e aí vocês vão fazer quantas séries? É uma série de habilidade, tá, eu quero que vocês treinem até não entrar no saco, não ficar muito tempo com o saco cheio, pra não perder, sair no, igual Pelé, termina no auge que você vai ter sucesso, tudo bem? É sempre assim, lembra disso que o nosso rei ensinou pra gente, termina no auge, filósofia de boteco, não é? Pelé é assim, ó, Adriano, tá, fez sucesso, às vezes jogo mais, mas quem é que lembra deles? Só a casa me tranca, tudo bem? E, né, a nossa acessória aqui, ó, a gente tem lancho holds e triceps e extension, tá, triceps e extension, é o francês, tá, você pode ser com as duas mãos, você pode fazer aqui assim, ou pode fazer com as duas, dependendo do peso que você tem em casa, pra ajudar, tudo bem? E o lunge hold é você descer até quase o joelho tocar no chão e segurar lá 30 segundos pra cada perna, tudo bem? São cinco séries de lunge hold e são seis séries de oito de triceps. E aí tem, ó, o Dani diz aí que é pra fazer essa porcaria mesmo, tudo bem? Um monte de exercício, a vantagem que vocês têm é que ela é pequenas metas, hein, gente, pensa nisso, ó, filosofia mental toughness, é um passo por vez, tá, não fica pensando no que vai acontecer lá na frente, é um passo por vez, então são 30 repetições de cada exercício e depois você nunca mais volta. O famoso tipper, certo? Então vai fazendo e nunca mais volta. Começa com box jump, você pode saltar em algum lugar, se não tiver condição nenhuma de saltar em algum lugar, façam 30 jumps, squats mais alto, como se fosse pular numa caixa, né, pra fazer o box jump. Acabou os 30, faz o dia se quiser, a gente tem devil press, tá? Teoricamente, devil press são com dois, se você tiver um par de dumbbells, você vai fazer devil press, lembrando burpees e dumbbell shoulder to overhead, desculpa, ground to overhead, do chão pra cima da cabeça. Pode ser dumbbell snatch, pode ser dumbbell clean jerky, se for com dois, clean jerky é mais seguro, tá, você trava aqui e empurra. Se tiver um peso legal, você pode ir direto pra cima. Depois você vai fazer abdominal sit-ups, qualquer tipo de abdominal, certo? E aí as variações já estão acostumadas. Swings, não é aquela casa amiga do Bruno lá, mas eu deixei swings porque você pode fazer o quê? Com dumbbell ou com querubel, tá? Se não usa só o dumbbell, um movimento só e assim vai, tá? Acabou, você tem os pulps, adaptação do pulps, você vai fazer com a toalhinha, empurrando, fazendo a remadinha. Depois, dumbbell lunge, tá? Segura o dumbbell aonde você quiser, de preferência dois também. Se você fez o devil press com dois, vai fazer o dumbbell lunge com dois, tá? Flexão de braço e finalizando com o dumbbell thruster e dois. São dois, né? O par de dumbbell pra fazer o thruster também. Se você não tiver a possibilidade de ter dois, você vai fazer um e vai fazer sempre alternado os movimentos, 15 pra cada lado, todos os exercícios que tem movimento de dumbbell pra fazer. Beleza? Ó lá, aquecimento é overhead squat, primeiro exercício, ó. Agacha com a barra acima da cabeça. Tudo bem? Segundo exercício, você tem abdominal sit-ups, abraçando o joelho ou subindo o máximo que você pode, tá? Flexão de braço vale qualquer variação, tá? Joelho, minhoquinha ou correta mesmo, pode ser. Barriga no chão, superman, hiper extensão lombar, não é pra balançar, tá? Ó, perna, tenta mexer a perna junto com o braço. Acabou isso, repete três vezes, joga o pé lá de trás, ó lá, você viu por baixo do Bruno lá, ó? Ó como tá, meu Deus, agora joga o quadril pra frente, tronco reto, peitão bem alto, ó, que legal. Nesse quase cem anos de vida aqui, eu já te elogiei muitas vezes nessa quarentena, hein? Self hug é isso aqui, ó, tá? O alongamento desse do Parque do Ibirapuera. Pode segurar o nariz igual o Bruno tá fazendo, mas tudo bem. Troca o braço quando apitar. E o sapinho, tá? Abre bem os joelhos, empina bem o bumbum e vai lá na frente, ó, ganho grandão, ó, lá na frente. Tá? O sapinho, você não troca, você faz os dois apitos seguidos. Técnica, são dois exercícios, vão fazer aí três séries de cinco, dez, mas não pra estressar, tá? Então cinco seguidos, down and up. Não mexe o PVC, não mexe o cotovelo, o braço reto, é quadril e ombro na orelha. Rápido, ó, down and up. Down and up. Deixa o ombro molinho, tá? Pode cair. Tudo bem, ó? E percebe essa conexão, como se fosse um dominó caindo. Sobe o quadril e estende o corpo, o ombro vai na orelha. E o elbows high é só fazer a mesma coisa, puxando o cotovelo pra cima. Ó, que legal. E isso, ó, tá subindo até a camiseta dele, tá vendo? Barra perto ao corpo, fazendo down and up, shrug, tudo perfeito. Treina bastante isso aí. Mas hold, desce quase tocando no chão, aí fica, trinta segundos. Se tiver fácil pra vocês que já estão treinando há muito tempo, pode segurar um peso e dar uma resistência nisso aí. Depois, se não segurou, pega o peso. Depois a gente tem triceps overhead extension. Ó lá. Com uma mão só. Ou se for muito pesado, com duas. Assim, ó, cotovelo pra fora. E vai fazendo. Essa aqui ficou legal. É, trinta box jump. Isso, ó lá. Trinta vezes, tá vendo? Mais um. Isso, deu trinta. Sou juiz. Bro wrap. Tá? Devil press. Faz com os dois, faz com os dois. Faz com dois pra... Ó, devil press são dois. Vai deitar no chão fazendo burpe. Abre as pernona, swingou, pra cima. Certo? Se não tiver condição de usar os dois, usa um só. Swingou, pra cima. Tudo bem? Acabou o dumbbell. A gente passa pra os sit-ups. Abdominal. Já fizemos no aquecimento. Tudo bem? Não tem muito segredo. Aí vamos fazer dumbbell swing. Porque a gente tem dumbbell aqui. Pode ser que era o bell swing. Aí é um só. Tudo bem? Swinga no meio da perna, ó. Tá? O russo. Ou pode fazer americano. Que é lá em cima da cabeça. Faz o americano. Aí. Tá? Segura com uma ou segura com as duas mãos. Tá? Pups. Vai fazer a adaptação primeiro? Ó lá. Depois do swing tem pups. Tá? Barra fixa. Você vai fazendo 30 barras mesmo, tá? Cuidado pra não cair. Se não tiver, faz a adaptação da remada TRX ou lençol. Amarra o lençol atrás da porta lá, com o cabo de vassoura no meio. E faz a remada aqui, ó. Pega o dumbbell. Aí a gente tem dumbbell. Faz com os dois. Tudo com os dois. Aí a adaptação a gente tem dumbbell. O Bruno optou por o dumbbell no ombro. O Bruno optou por o dumbbell no ombro. Olha lá, ó. Dum vai trocando. Tá? Pode ser no sweet case aí do ladinho. Tá? E aí você escolhe aonde você quer fazer. Vai depender do peso que você tem na sua casa. Flexão de braço. Já deixa o dumbbell aí. Flexão, ó. Tá? Essa sim. E joelho. Não faz minhoquinha no odd. Tá? Ganha força aí. E dumbbell thrusters. Tá? O par também. Aí o dumbbell no ombro. Agacha, bumbum pra trás. Desenvolve. Tá? Desenvolve como pessoa, como ser humano, como qualquer pessoa aí. Igual o nosso João Cross Dória. Como pessoa, como ser humano, como tudo. E é isso aí, galera. Segunda-feira. Boa segunda-feira pra vocês. Energia positiva. Como é que a Xuxa falava? Putz, eu não sei. Baixinhos e baixinhas. Sei lá. Não sei se quis dizer. Xuxa, eu vou cortar essa parte. Então é isso aí, galera. Boa segunda-feira. E vamos com fé que estamos chegando lá, hein? Como é que o Bruno fala? Fé, foco e fitness. Isso aí. Tchau, tchau.